Olá, sou o Afonso, sou aluno de Ciências de Nutrição da Universidade da Fundamessoa e venho apresentar uma receita saudável de pão recheado com pescada e espinavos. A lista de ingredientes para 4 pessoas é 160 gramas de pescada 2 colheres de azeite 270 gramas de cebola 20 gramas de alho 70 gramas de tomate 200 gramas de espinafres e um pão caseiro grande. 20 gramas de espinafres 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto